E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento Plim Plim 76k. Obrigado a todos que se inscreveram no canal. É, hoje comemorando 76k, maninho. Olha, o canal tá crescendo que nem metástase. Gurizada, é o seguinte, antes de eu mostrar à galera que tá aqui e falar sobre o vídeo, eu quero mostrar essa conta aqui pra vocês, mano, tá? Essa conta aqui, quem nos doou foi o Telmods, tá? Para sorteio, tá? Doou pra sorteio, super conta. Dá uma olhada, corridinha, trajes topzeras aí, feita pelo Telmods, tá certo? Essa conta será sorteada ano que vem, tá? Ano que vem tá longe, né? Não, tá aqui, tá pertinho, maninho, tá? Em janeiro a gente vai sortear essa conta aqui, tá? Conta DPC pra vocês. Lembrando que a gente já sortiu a Baioneta também, super conta Baioneta, tá? Que hoje tá com um Ciro Gameplay. É, conta também do nosso querido Telmods. E uma conta dessa não é caro não, tá? Telmods aí entrega uma conta dessa bem baratinho, tá? Você fala que veio pelo Dica do Sargento e que ele faz um descontão lá pra vocês, ok? Eu tenho mod sempre aqui, apoiando o canal, link na descrição, contato dele na descrição também do Adriano Batussai, que faz traje do Civil Wizard no PS4, tá? São dois parceiros aí. Seguinte, gurizada, eu tô aqui com o Vitor, dá um salve aí, Vitor, da STT, mano. Salve. Tô com o nosso querido Sharping HyperX, dá um salve aí, Sharping, também da STT. Salve, salve, gurizada, falou, né? Também tô com o Nelsinho Gameplay aí, se inscreva no canal do Nelsinho Gameplay, camarada que domina os jatos aí. Salve, Nelsinho. Boa, mano. O Nubi Online deve entrar aqui agora, a internet dele tá... Hoje ele tá com a internet da padaria. Gurizada, seguinte, tá aí, Nubi? Dá um salve aí, mano. Sim, sim, foi isso aí, hein? Salve, salve, bom que vamos. Bom, Gurizada, na DLC do golpe do Júlio Final veio esse veículo aqui que se chama Jetpack, né? Truste, sei lá como é que é o nome desse negócio, é o Jetpack. Bom, você tá meio atrasado pra falar sobre ele, né, Sargento? Toma. Mas é o seguinte, cara, a gente tava fazendo uns testes aí e esse veículo, ele... Cara, ele é um veículo muito legal pra você fazer sua muama, você andar com mais segurança na sessão. Vou mostrar pra vocês por quê. Bom, Gurizada, esse veículo aqui tem duas variações, tá? Ele tem a variação com a metralhadora .50, que são uma metralhadora dupla .50, estou falando em armamento, tá? Tá aqui a metralhadora .50, nesse daqui, que esse aqui é o do noob que ele caiu da sessão, agora ele voltou. Daqui a pouco ele chama de novo, sumiu a dele. E tem aqui, eu recomendo, que é com um míssil teleguiado, né? Que é esse míssilzinho teleguiado, mas é uma porcaria esses míssil aqui dela. Já vou avisar pra vocês que ela é igual aquele míssil do... É igual aquele míssil do... Do Buzzer, apita, mas não prende nada, mano. Não pega ninguém, mano. Mas tudo bem, às vezes até pega kill, mas não é sempre. Tá, mas é o seguinte, ele não é o veículo que você vai usar muito pra ataque, mas mais pra defesa. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, noob online. Bom, a primeira coisa que você tem que cuidar... Seguinte, fica aí, noob, vem baixinho com ele. Você não pode voar baixo, por quê? Porque prende mira. Peraí, peraí, não tá prendendo a mira? Peraí, só um minuto aqui, ó. Todos, ó, tá? Aqui, ó. Prende mira, ó. Prende mira, tá? Isso é um veículo que você não pode andar muito baixo com ele, cara. Você tem que andar alto. Ele caiu, explodiu, tá bom? Seguinte, mas eu quero mostrar pra vocês o grande bizu, o grande dica desse veículo aqui, ó. Esse veículo, ele é muito... Tá aí, noob, tá aí, Nelson. Como é que eu posso falar o que ele é, mano? Ele, cara, não sei porquê teleguiado não explode nele, ô Sharp. Tá aí, Sharp? Tô aqui. É aí, Nelson. Teleguiado não explode nele, velho. É uma coisa maluca. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos fazer o primeiro teste com a MK2, que é o veículo mais utilizado pelos... Pelos camaradas aí. Quem tá com a tua MK2 aí, Nelson? Tô, tá aí, tô lá. Sobe aí nela aí. Só começa a atirar quando eu te avisar. Sobe nela aí, Nelson. Sobe na tua MK2 aí, maninho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês a MK2. Vamos lá, Nelson. Peraí, segura aí. Peraí, peraí. Não vai ainda. Primeiro deixa eu mostrar pra... Não, não atira ainda. Deixa eu mostrar pra vocês que ela tem um recurso aqui, ó. É de você apertar o RSL3 aqui, que ela dá um... Ó, ela vai pro alto já. Você já fica numa posição que você fica protegido aqui, ó. Você aperta e ele automaticamente já sobe, mano. Tá? Então você já fica numa posição que mira travada já não te pega mais. Agora é o seguinte. Quando eu começar a andar, pode mandar os mísseis aí. Pode mandar, pode mandar. Olha o que acontece, ó. Olha o que acontece, ó. Manda, manda. Os mísseis da MK2 não explodem nele. Não explodem no jetpack. Tá ali, ó. Nelson tá tentando me derrubar, mano. Tu tá acelerando a moto aí, Nelson? Vejam que ele tem uma velocidade semelhante à da MK2, mano. Olha o que acontece. É até um pouco mais rápido, eu acho, mano. Terminou os mísseis aí? Terminou. Eu tô, inclusive, usando o turbo. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês que ele tem interliguado, mas não prende muito bem, ó. Vou mandar no Nelson ali, ó. Nem preciso usar o chafe aí, Nelson. Deixa eu te mostrar, ó. Tipo, o ataque dela não é muito bom, ó. Só se o Nelson ficar parado, ó. O míssel é meio retardado. O míssel dele é meio retardado. Mas se o cara for trocar de moto, descer, você consegue pegar kill, tá bom? Isso eu mostrei no outro vídeo, ó. Deixa eu mandar no Nelson aí, ó. Oi? Se eu voar em linha reta aqui, pega. Ah, se eu voar em linha reta aí, vamos lá. Ah, tem que não. Nossa, ela é travessosa aí. Aí, ó. O míssel dela é muito ruim, mano. Não é muito... Ó, pegou, pegou. Às vezes vai pegar, tá bom, maninho? Se o cara parar veículo terrestre, pode ser que pegue. Gurizada, esse veículo pra você fazer muamba, cara. Ninguém vai conseguir te derrubar. Vamos testar com outros veículos aí. Quem é que tá com o Strombear aí? Quem é que tá com o Strombear? Que é um veículo também que tem bastante teleguiado aí, mano. Quem é que tem o Strombear? Quem é que tá com o Strombear? É o Sharpen, né, Sharpen? Eu vou passar por você aí, ó. E você segue a tia... Ó, muito importante é o seguinte. Os mísseis só não pegam nas costas. Então você nunca pode tomar um míssel de frente. Então você tem que sempre acelerar ele pra sempre estar nas costas. Vamos lá, vou passar. Subiu no carro aí, Sharpen. Pode mandar. Pode mandar brasa, vai. Pode correr com o carro e vem, mano. Aí, ó. Aí, ó. Ó, eu consigo fugir aqui dos camaradas, ó. Bem tranquilo, mano. Bem tranquilo. Pode parar aí. E eu... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu consigo contra-atacar o Strombear quando terminar os mísseis. Corre com ele aí pela estrada, o Sharpen. Corre com ele pela estrada aí que eu vou tentar ver se eu consigo te derrubar com ele. Corre com ele aí, corre. Vou ver se eu consigo travar o míssel. O míssel dele não é muito bom, tá? Mas a velocidade é muito boa. A velocidade do... Do jetpack... Opa, é muito boa, tá? Lembrando que o Strombear, ele aguenta muito tiro, né? Ele aguenta uns cinco teleguiados aí. Vê que eu errei aqui. É, não... É, é... Gurizada, lembrando que o cara tem que ficar meio safo aqui. É que tem muitos veículos aqui, cara. Anda, anda, anda. Lá vai, lá vai. Vamos lá. Vamos mandar uns mísseis nele aqui, ó. Os mísseis dele é mais fraquinho. É de dois em dois também. É que nem helicóptero. Não é muito bom os mísseis, cara. É a mesma recarga do buzzer, né? Acho que até terminou meus mísseis já aqui, ó. Terminou os mísseis, ó. Também é os mísseis... Terminou os mísseis, tá? Eu não contei quantos são, mas são... Não são mísseis aí muito duradouros, não. Bom, aí você teria que trocar. Mas como eu falei pra vocês, ele é uma arma a mais para defesa. Quem é que tá com o deluxo aí, mano? Quem é que tá com o deluxo aí? Isso aí, tio. Bom lá, pega teu deluxo. Deixa eu passar... Eu vou passar por você e aí você começa a atirar, tá, Victor? Deixa eu te avisar. Se for de frente, morreu, mano. Tem que ser de costa. Eu vou passar por aqui pelo Victor. Nunca pode deixar o cara te atacar pela frente, mano. Lá vai eu. Vou passar aqui por... Cuida aí. Pode mandar aí, Victor. Vai. Me caça, vem. Pega, voa com ele. Faz qualquer coisa, vai. É em mim aqui, vai. Olha aí, ó. Também não vai, ó. Pode voar. Tenta me matar aí, ó. Mano, você vai andar na sessão muito tranquilo, mano. Esse cara é lento pra caramba. Muito tranquilamente. A hora que terminar os mísseis do deluxo, você vira e ataca, mano. É que os meus já terminou. Ele também tem flare, tem chafe, como você quiser colocar, tá bom, maninho? Agora pode mandar de frente aí, que eu vou mostrar pra vocês, que de frente ele toma, vai. Pode mandar aí. Aí, ó. Agora tá fazendo a volta, ó. Consegui escapar ainda, hein, mano. Consegui escapar passando de frente, ó. Mas contra esse carro, você tem mais chances de acertar tudo, porque o carro é maior e mais menos. É, é verdade, mano. Com esse carro, você... Eu acho que... Eu acho que é o ganho do deluxo, inclusive, mano, com esse jetpack. Gurizada, esse jetpack... Qual é o outro veículo que tem aí míssil pra que a gente pode testar, mano? Qual é o outro veículo que tem a míssil aí? O Presser normal, sem ser MK2. Vamos lá. Quem é que tem o Presser normal aí? Vamos chamar. MK2 já foi, Nub. Gurizada, pelona... Eu sou... Cara, eu vou usar só esse veículo pra andar agora, mano. Não tem MK2 que derrube ele, velho. Só se pegar pela frente, ok? Você tem que cuidar, tem que pegar pela frente, ok? Jetpack aí, ó. Pra fazer muamba... Gurizada, vocês não acham que é um grande... Você não acha que é um grande veículo pra fazer muamba, Nelson? Pra fazer muamba, o cara pega muambinha. E vai tranquilo que ninguém vai te matar, velho. Claro, você tem que cuidar o seguinte, ó. Você voa aqui, ó. Você vai andar mais ou menos nessa distância aqui, ó. Nessa altura, ó. Vê se daqui prende, ó. É essa altura pra você andar, ó. Ele é vulnerável à mira. Vamos fazer uma corridinha enquanto o veículo não vem. Vamos fazer uma corrida aqui, Nelson. De MK2 contra o jetpack. Pega teu MK2. Oi. E contra jato? Será que ele consegue cair? Ele é pequenininho. Ele vai atrapalhar o jato. Se pegar um cara que não sabe muito jogar, vai atrapalhar, mano. Tá ligado? Até porque se pegar o míssil de frente, é capaz de pegar o jato, maninho. Chama o MK2 e vamos fazer uma corrida até o Zancudo lá, mano. Vamos ver quem chega primeiro. Fui chão da mira. Claro que a MK2, a MK2, ela tem uma arrancada melhor, né, mano. Nube Online tá por aqui. Com o dele, tá certo? Nube Online tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, mano, o Nube Online primeiro. Quem é que tá com o carro aí? Empresta aí. Empresta aqui. Deixa eu jogar uns mísseis no Nube Online. Empresta aí teu carro, Sharp. Eu quero mostrar pra vocês a visão sua aqui, ó. Atacando um carro desse aqui, ó. Um veículo desse. Vai lá, Nube. Pega tua motinho aí que eu vou meter o doido aqui, mano. Pega o teu jetpack, Nube. Pega o jetpack. Nube, não sei se você tá escutando aí. Pega o jetpack que eu vou tentar te matar aí, mano. Voa teu jetpack aí, irmãozão. O Nube tá com o áudio meio bugado. Quero mostrar pra vocês como é, cara, caçar um jetpack. Ah, o Nube não tá escutando, mano. Alguém pega o jetpack dele aí? Aí, Vitro. Valeu. Show. O Nube tá no mundo de Narnia, mano. Voa aí. Começa a voar aí que eu vou começar... Eu tenho que começar a andar. Lá vai eu. Vai. Vai, ó, mano. Não vai, ó. Não vai, ó. Não vai, mano. E olha que não aperta nada, hein. Não é glitch, não é nada. Não é hack, mano. Não vai, não vai, mano. Não vai, ó. Não vai, velho. Não vai, não explode nele. Nem chega. Olha, eu tô acelerando até o talo. Olha como ele é rápido, mano. Eu tô acelerando até o talo, mano, o carro. Deu, mano. Já era. Você é doido, mano. Melhor veículo pra deslocamento do GTA, mano. Depois da DLC que tirou aquela velocidade de chamar as motos, pra mim, esse é o veículo mais top do GTA. É o jetpack, velho. É o jetpack. Ninguém mata ele, velho. Ninguém mata ele, mano. Vamos pra nossa corrida aqui, então. Vamos pra nossa corrida aqui. Seguinte. Você quer que eu use o glitchzinho do turbo ou só acelerando? Não, vai normal. Vai como tu quiser, mano. Deixa eu ligar o meu aqui. Aí. Um, dois, três e vambora. Vai. Até o Zancudo lá. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Lembrando que, claro, né, o... O AMK2 tem uma arrancada bem melhor, né, velho. A AMK2, ela arranca melhor. Mas eu acho que... Eu acho que é mais ou menos a mesma velocidade, mano. Eu acredito que seja a mesma velocidade. Não tem glitch nenhum pra... Pra fazer andar mais aqui o jetpack. Tá bom? A não ser acelerar. Mas eu acho que eu já tô até me aproximando, cara. Tipo assim, ó. O importante é o seguinte. Ele não é mais lento do que a AMK2, né, velho. Ele não é mais lento. Ele pode até ter um pouco mais de velocidade. Ou é a mesma velocidade, ó. Eu já tô chegando perto, mano. Do... Eu acho que eu já tô menos distante aqui, ó. Lembrando que ele sempre sobe. Se você acelera, ele tá sempre subindo, mano. Aí, de vez em quando, você tem que dar uma baixada nele aqui. Ele sempre sobe. Eu não vou... Eu não vou me importar aqui com a altitude. Mas é... Mas é com a velocidade mesmo. Olha, ele é mais rápido. Tô chegando já, hein, mano. Ah, eu não acredito que eu vou perder no finalzinho. Lá no Zancudo, lá no Zancudo, lá no Zancudo. Zancudo, Zancudo. Lá no meio do Zancudo, lá, ó. Chegada. Ele é mais rápido, mano. Ele é mais rápido. Eu já empatei aqui com o Nelson, velho. Eu já empatei. Claro que eu tô dando uma freadinha aqui, ó. Passando aqui com o rasante. É, mano. Ele é top, ó. Ele é um pouco mais rápido sim, mano. Ele é um pouco mais rápido sim, tá? É um pouco mais rápido. Eu ganhei pelo chão, rasante, usando tudo. Sim, ele é muito rápido, mano. Agora, vamos fazer a volta pelo céu. Com certeza eu vou perder. Peraí, pode chegar aqui perto, aqui. Tô tomando tiro do... Pode chegar aqui. Vambora, vai. Peraí, chega do meu lado aí. Deixa eu segurar. É claro que a moto tem mais arrancada, né, mano? Um, dois, três, vai. Vambora. Pelo céu, agora. Não vou errar a frente. Vambora. Cruzada, eu gosto... Cara, esse jetpack pra mim é... É o veículo mais apelão, cara. Você é doido, mano. Não tem míssil que prenda nela, mano. Quem é que tem aí um buzzer pra mandar o míssil do buzzer, pra gente testar o míssil do buzzer, mano? Míssil do jato. Tô com o jatinho aqui, certo? Do jato. Pode ser, do jato. Eu acho que é o mesmo míssil do buzzer, mano. Tô chegando, tô chegando. Ó, lembrando que... Lembrando que ele tá sempre subindo, ó. O jetpack tá sempre subindo, mano. Tá sempre te levando pro alto, ó. Entendeu? Sempre te levando pro alto. Acho que na realidade, mano, é praticamente a mesma velocidade com alguma variação. Muito pouca aqui, ó, do jetpack. O jetpack eu acho que é um pouco mais... Projeção é diferente, ó. A sua projeção é pra cima. É. Isso, é. Ele projeta sempre pra cima. Eu tenho que dar... Ó, eu tô dando uma freada nele, ó. Se não tivesse que frear... E ele sempre tá... Cara, é mais rápido sim, mano. Olha aqui. É mais rápido pra mim, mano. É mais rápido. É mais rápido, mano. A gente, tô com o jato. Pode tirar? Pode mandar brasa aí, mano. Pode mandar brasa. Vem. Peraí, tô chegando, tô chegando. Me pega com o jato aí, velho. Me pega com o jato aí. Curizada, jetpack. Pode mandar a missão aí do helicóptero também, que tá com o helicóptero aí. Pode mandar brasa, mano. Conta reflexo, hein. Essa conta pode ser sua. Conta top. Vocês vão ver muito na sessão aí, velho. Lembrando que... Sempre... É... Sempre não deixe os veículos abordarem de frente, cara. Você toma se abordar de frente. Mesma coisa, mano. Não vai. Não vai, mano. Não vai. Se for de frente, pega, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Só claro, né? Vamos lá. Curizada. Alguém, alguma coisa pra falar sobre esse veículo aqui, velho? Pode mandar aí, Nubi. Pode mandar, Nubi. Tem aquilo da MK2. Eu posso usar todos os níveis aqui, mas... Se eu tiver com C4 na minha moto, eu não posso ir pra cima e... Explodir. Isso. É. Olha, olha aí, ó. Não vai, mano. Não vai. Curizada, veículo mais... Se eu frear... Deixa eu ver se eu frear, acho que pega. Vai lá, Nubi. Vamos lá. Nelson. Pega a moto aí. Se eu ficar pertinho assim, é freando, ó. Se eu não correr muito, ó. Viu, ó. Se eu não estiver acelerando, pega, tá bom? Se eu não estiver acelerando, pega. Valeu. Curizada, esse era o vídeo. Jetpack pra mim. Veículo mais apelão do jogo aí, tá? O pessoal pode até não concordar, mas usem o Jetpack na sessão pra vocês verem, né? Que vocês vão derrubar muita moto, muito carro. Lembrando sempre. Sempre acelerando. Nunca pare de acelerar o Jetpack. E sempre... O seu inimigo sempre tem que estar nas costas, tá bom, maninho? Sempre nas suas costas, tá? Evita do inimigo ficar pela frente. Mas se você estiver acelerando, cara, eu acredito que... Mesmo aí não... Se você estiver acelerando, não vai pegar, mano. Eu acho que você pode desviar o misto e passar por trás. Você não pode estar freando com o Jetpack. Alguma coisa, Nelson, pra complementar aí? Alguma coisa? É, só colocar aquele chefe nela e... Eu não sei se C4 seria viável também. Uma forma de defesa e ataque, ao mesmo tempo. É, quando vê que o negócio... Se tiver que sair dela, se matar. Mas é o seguinte, mano. Você só vai morrer pra ela se você tomar um ataque pela frente. Ou se você voar tão baixo que a mira trave e você morra aí com a metralhadora. Ou a minigun. Ou se você ficar muito parado na sessão, tomar uma snipada com explosiva, né, mano? Então, é os mesmos riscos que você tem com uma MK2 de morrer. Porque, claro que a MK2, ela morre com qualquer míssel, mano, tá? Só que o Jetpack, não, velho. O Jetpack é top, valeu? Curitado, tá dada a dica pra vocês. Jetpack, o veículo da... Novo veículo aí pra galera se defender na sessão. Fazer sua muama, ficar mais tranquilo. Saber que nada vai te destruir, valeu? Claro, né? Voa alto, acelera e seja feliz, valeu? Valeu, Sharpin. Tamo junto. Valeu, Nubia Online. Valeu, Nelson. Valeu, Victor. Valeu, Curizada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Recomendo o Jetpack, hein? Ninguém deu bola pra ele, todo mundo esqueceu. Ah, mano, deixa eu terminar o vídeo aqui, velho. Tá bom. Curizada, seguinte. Ninguém deu bola pro Jetpack, tá bom? Ninguém deu bola pra ele. Ficou esquecido. O pessoal só jogou quando ele foi lançado lá na DLC do juízo final, mas, cara, agora acho que é o tempo de reviver o Jetpack, valeu? Valeu, Curizada. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. Falou. E fui. Tamo junto, Curizada Pelona. Obrigado por tudo. Falou. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Fui. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.